O que foi isso? Sozinho, sozinho, sozinho. Não tinha ninguém. Pegando o rebote, Humberto. Bola com o Léo. Léo trabalha a bola. Recebe a bola, Jair. Gói na marcação. Trabalha a bola, correu, bateu, tirou, Júnior. Eita, meu Deus do céu, o que é que é esse, meu filho? Tá aprendendo a dominar a bola com Edmundo, né? Eu tô ligado, tô filmando esse negócio aqui, hein? Bola pra Juninho. Bateu o lateral.